E vista seu melhor abraço E ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou ter pedido um amor Mas eu amor sonhei Ou reclamava do seu jeito As suas validades ele viu defeito Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito E olha, eu tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Tenho uma vida por você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a sozidão em casa Traz o coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Vista noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela